Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim gravar mais uma caixa da Eudora, que eu nunca mais tinha gravado porque a minha câmera pifou, mas agora eu posso gravar com o celular, então eu vou gravar pra vocês, tá? Essa é a caixa do ciclo... ciclo 15, tá? O último ciclo da Eudora desse ano, de 2015, a próxima revista já é do ciclo 1, 2016 Essa caixa daqui não tem estoque, porque eu já fiz estoque no ciclo 14, eu comprei kits de Natal, comprei maquiagem Então eu acabei usando o cartão todo E essa daqui são vendas, eu acho que só deve ter uns batons, poucos batons que eu pedi pra vender porque eu sei que vocês vão querer agora no fim do ano Mas o resto já é tudo venda, mas eu vou mostrar mesmo assim, tá bom? Essa daqui, anota lá Vamos abrir Prontinho Descrição Bom, vamos começar Sacolas, porque é época de Natal, então vai ter muito presente E aí Eu coloquei pra pedir umas sacolinhas pra embalar os presentes de vocês, tá? Porque a gente compra essas sacolas Máscara de cabelo e ciagem Esse daqui, se eu não me engano, é da Neidinha Né, Neidinha? Pra tratar dos seus cabelos Quem não usou, eu super, hiper, ultra, mega, recomendo, tá? Eu usei na época do final do meu mestrado, porque meu cabelo tava muito estragado E... do mar, né? Tava estragado do mar Gente, é muito boa E ele vem com um pentinho, assim Aqui Assim, eu não usei Mas algumas pessoas usaram e... E gostaram Neidinha, Meilei e tudo Mas não tem problema Tá? Máscara reconstrói os fios O bom também dela Além do... Limpando aqui Além da qualidade do produto É o tempo dela De aplicação, tá? Porque, se eu não me engano São duas vezes por semana Você coloca entre o shampoo e o condicionador E só são apenas cinco minutos Então, é muito prático É muito rápido Você não precisa ficar aquela meia hora com a touca Esperando E vai perdendo coisas do dia Então, super recomendo A máscara se age e reconstrói Esse daqui S Excess On Tá lacrado, tá, gente? Eu não vou abrir Esse é da Luana Né, Luana? Luana, minha prima Que é um perfume Eau de Parfum Gente, os perfumes Eau de Parfum São os mais caros E são os menores Porque eles concentram O maior teor de essência A maior porcentagem Então, é aquele perfume Que você passa aqui Aqui Passa um pouquinho E... Tá bom Ele já ficou Tem também o novo arte O arte étnico Esse daqui é do Juan Tá lacrado Vou voando Eu vou abrir Ele veio num saquinho É o novo lançamento Eu adoro Deocolonia 95ml Ele caminhou olfativo Floral oriental Eu adoro perfume oriental Não sei Ele tem um cheiro diferente Não é doce Não é amadeirado Não é... Sei lá, eu gosto Como se fosse sedutor Tem esse vermelho Rio Intenso Eu esqueci agora De quem é Esse batom vermelho Ah, eu acho que é Da amiga da Manu Manu, a minha vizinha Isso Acho que é dela mesmo Gente, esse batom É parecido com esse que eu tô Tá? Mas esse que eu tô Ele é cremoso Esse daqui Ele é um batom líquido Mas quando você passa Na boca Ele seca Ele fica efeito mate Então ele dura mais Pra você comer e tal E ele não vai sair fácil Da boca Tá? Veio uma bolsa Será que é brinde? Gente, veio uma bolsa Eu acho que eu ganhei Vou abrir Eu ganhei uma bolsa Ela vai sair Ela vai sair Ela vai sair Olha Veio uma trava Me pegou de surpresa Né, Eudora? Eu adorei Tava precisando mesmo Não vou mentir Tava precisando de uma bolsa Gente Gente, por falar Em bolsa Tem sorteio Viu? Final do ano Tem o sorteio De uma bolsa Da Eudora Essa aqui não Tá? Essa aqui é a minha Mas tem o sorteio De uma bolsa Da Eudora Que eu ganhei De brinde Também E eu vou Eu vou postar a foto Dela pra vocês Eu já postei no vídeo O vídeo do sorteio Da Nessessé No final do vídeo Eu mostro a bolsa Que eu vou sortear novamente Tá? Vamos lá Continuando Outro arte Tá do mesmo Aqui é o hidratante Loção perfumada Tá? Esse aqui é da Selma Minha vizinha Veio embaladinho também Não vou abrir Meninas Finalmente Quem aqui lembra Do mousse Eu já tô com vergonha Demorou demais 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 Esse aqui é da Thaís E esse aqui é da Simone Na verdade Eram cinco desses Tá? Que eu ia pedir Só que Eu só consegui Comprar dois E elas duas Foram as primeiras A comprar Então Eu dei ordem Eu dei preferência A elas Tá? Então Simone E Thaís Que foram as primeiras A pedir Esse mousse Finalmente chegou As outras Eu vou tentar pedir Ainda no fim desse ano Pra quem tem Cabelo cacheado Pra quem tem Cabelo liso Ele é muito bom Porque assim É um mousse modelador Você pode Agitar Colocar na mão E você escovar E modelar Com bem liso Será Só pentear Eu faço A fitagem No cabelo Coloco ele na mão E vou assim Amassando E fica ótimo Gosto bastante dele E o cheiro E o cheiro Também é muito bom Essa linha Se age Toda É muito cheirosa Muito boa Então chegaram Esses dois Tá? Gel de limpeza Para pele oleosa Esse aqui é da Vera Mãe de Gabi Vera E fim Chegou Vera Vera comprou ele Junto com o tônico Mas ele estava em falta Então ela pegou o tônico E guardou Agora chegou Vera Você vai poder usar Tá bom? Reconstrói os fios Livim Termo Protetor Esse aqui é da minha vizinha Roberta Tá Roberta? Que ela gosta muito Para escovar o cabelo Ele tem um cheiro muito bom Ele é Reconstrói os fios Ele não só é um Um defrisante Ou só um protetor térmico Ele trata o cabelo também E ele é bem perfumado Tem que mais Shampoo anti-resíduos Esse aqui é da Tainá Que trabalha lá na farmácia Né Tainá? Então chegou Para quando você tiver Com muito tempo de produto No cabelo Creme Escova E você quer dar uma limpeza profunda Tirar tudo Então você usa um shampoo desse Tá? Shampoo anti-resíduos Que ele vai limpar Profundamente o fio E depois você Aplica o seu produto De tratamento Ele é Reconstrói também Tá? Reconstrói os fios Mais Prelude S Hidratante Esse aqui é da Beth A Beth que trabalha Lá na Self Chegou Beth? Demorou Mas chegou Tá? É um hidratante Siliconado Que deram a dica Para ela E eu vou dar para vocês Que isso aqui é muito bom Para colocar no cabelo É Ele é Ele é Deixa eu ver aqui O modo de usar Não é indicado para uso no rosto Tá? Evite contato com os olhos A Flick sobre todo o corpo Mas a indicação que deram Mas a indicação que deram para ela É que é muito bom para colocar no cabelo Então ela comprou para usar no cabelo Depois eu compro para testar E falo para vocês E falo para vocês Então é esse Prelude E o cheiro também Minha gente Todos os produtos da Eudora Tem um cheiro muito bom Vamos ver o que tem mais aqui Batom Magnific Rose Esse é da Marcela Marcela Um doce de amor de pessoa Ó Marcela Chegou o seu batom E você está enjoada de batom mate Então veio um outro que não é mate Vamos ver o que é que veio aqui mais Lápis corretivo Eu acho que Um é De Luciana E o outro Eu acho que é de Clara Deixa eu não me engano Olha Tá? Então dois corretivos Luciana e Clara É um lápis Acho que esse lápis Ah tá! Esse lápis é da Marta Martinha chegou Teu lápis O que mais? Esse batom Tá? Daquele mesmo Do vermelho Só que esse é o rosa Mesma coisa Ele é líquido Você aplica Ele fica mate Esse aqui eu acho que é da Tainá Também É da Tainá Outro do vermelho Do mesmo batom Máscara de cílios Essa máscara de cílios É da amiga da Manu Que é muito Muito boa Boa e barata É bebê Quem não usou Eu recomendo Tá? Quem não tem cílios muito volumosos Ou muito longos Isso aqui ajuda bastante Batom Vamos lá Roxa Euforia Nude Autoral Nude Autoral é de Natália Minha Morena Orquídea Negra Linda, linda, linda Que eu amo, amo, amo Que mais? Cabernet Tem mais Cabernet? Cabernet Cabernet Esses dois Cabernet Que é um vinho Mate Batom seco Roxa Euforia Três Roxa Euforia Um desse é da Alzeny Minha amiga que arrasa nos penteados Quem quiser fazer penteado É com ela, gente Também No Salão Fios Também São duas coisas Duas pessoas que eu recomendo Tia Alci Que faz Que eu faço maquiagens Lá no Salão dela Fio e Salão de Beleza E a Alzeny Que atende em domicílio Também fazendo penteados Cereja Cherie Que é esse aqui Que é um batom hidratante Eldora Faça ele Efeito Mate Faça ele Gente Faça ele Batom líquido Mate O Cherie Esse é de Luana Minha prima Eu acho que vai de presente Eu acho que vai de presente Para alguém Vermelho agito Da Orla Eu não lembro se Esse é encomenda Ele é mate Ele é mate Tá, gente É um vermelho Bem Fechado Puxando para o bordô Meu presente De amiga secreta Que eu ganhei A Eudora fez um amigo secreto Entre as representantes Eu ganhei De uma representante De São Paulo E eu tirei Uma de Duque de Caxias E os presentes Foram todos Bancados por Eudora Eu não ganhei E eu ganhei Então esse aqui É um sabonete líquido Esse foi O segundo Ou foi o terceiro produto Da Eudora Que eu usei Que a minha irmã Vendia E ela gostava muito Ela gosta muito Desse daqui Tá, desse sabonete E eu usei dela Ele tem um efeito geladinho É muito gostoso Aqui Revistas Vamos lá Olha quem está Na capa Da Eudora Quem está Na capa Da Eudora Gente Toda a maquiagem Da Cláudia Leite É Eudora Ela está em parceria Com a gente Até o final Até o carnaval Tá Pode ser que ela fique depois Eu não sei Mas de certeza Até o carnaval E esse é o maquiador Oficial de Eudora Tá Lavoseei Tem um canal dele Tem um instagram dele Com várias coisas Então sigam Fiquem de olho Na maquiagem dela No The Voice No dia seguinte Já está no No insta Da Eudora E no insta dela também Então fiquem ligados A minha boca De novo Meus presentes Eudora Gente É isso Espero que vocês Tenham gostado Tá Se você não se inscreveu No canal Se inscreva Eu faço mais vídeos Voltados para os produtos Eudora Porque São os produtos Que eu vendo Mas vezes ou outra Eu faço um produto Um vídeo de maquiagem Um vídeo de tutorial De cabelo Tá Então inscreva no canal E clica em gostei Para ajudar A dividir o vídeo Beijo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho